Ainda está no ML o corpo do idoso de 71 anos que morreu depois de ser atropelado hoje de manhã em uma avenida na zona oeste de Ribeirão Preto. Ele é varredor de rua e estava trabalhando quando foi atingido por uma moto. Põe a reportagem no ar. O boné e a vassoura ficaram ao lado do corpo do gari. O carrinho com o nome do varredor de rua ficou do outro lado. Paulo Roberto Dias, de 71 anos, morreu depois de ser atropelado por uma moto. A frente do veículo ficou destruída. O motociclista teve ferimentos leves e foi levado para um posto de saúde. O atropelamento foi na avenida Luí de Rosiello, no bairro Cidade Universitária, em Ribeirão Preto. O varredor de rua estava aqui na avenida, ao lado dessa rotatória, quando foi atingido pela moto. A versão do motociclista, que ele transitava na via sentido do bairro, e ele não viu o pedestre, que é um senhor que fazia serviços de limpeza urbana. Aí houve o atropelamento e solicitaram o apoio do resgate no local. Mauro mora em frente ao local onde aconteceu o atropelamento e explica por que o gari estava na avenida. Ele faz a limpeza aqui desse pedaço, dessa área. Inclusive, ele foi cruzar a rua ali, pelo que eu vi, para pegar uma latinha que estava lá do lado de lá da pista, e aí a moto veio e pegou ele. O morador conta que a avenida é perigosa. Essa avenida, a velocidade é realmente um grande problema, porque aqui é uma curva. E o pessoal lá do farol, para cá, é uma distância longa, não tem sinalização, não tem faixa, não tem lombada. E a hora que eles fazem a curva aqui, a velocidade é alta. Inclusive, os ônibus urbanos vêm em uma velocidade muito alta. A gente tem muita dificuldade de sair com o carro aqui da garagem. E essa tragédia é anunciada, porque a velocidade aqui, infelizmente, como não tem controle, acontece isso aí, pode acontecer mais ainda, né? Ele avisou a Transerp sobre o risco de atropelamentos e acidentes, mas não adiantou. A gente já fez reclamações, mas não foi tomada providência nenhuma, nenhuma providência foram tomadas. O motociclista poderia estar acima da velocidade, isso vai ser investigado, mas isso pode ter acontecido? Pode ser acontecido. Quem vai dizer isso é a polícia técnico-científica. Pois é, gente. É assim, primeira coisa, né? Um idoso de 71 anos trabalhando, trabalhando. A gente até estava falando com isso, a gente estava discutindo isso aqui antes de entrar no ar, né? Pô, 71 anos de idade, meu amigo, o cara já contribuiu para o país o que ele tinha que contribuir. Ele tinha que ter uma aposentadoria digna para poder viver a vida dele, né? Não, muitas vezes ele precisava completar a renda em 70 anos de idade. Aí acontece um negócio desse, gente. Como disse aí, o corpo ainda está no IML, não tem previsão para o velório e enterro. E em nota, a Transerp informou que o cruzamento em questão possui sinalização e toda a sua extensão, devendo os motoristas respeitarem e evitar acidentes, né? No entanto, a empresa vai encaminhar uma equipe técnica para o local para verificar as atuais condições. Caso seja constatada a necessidade de viabilidade de completar a sinalização, eles vão fazer isso, né? A empresa de limpeza, o qual o idoso trabalha ou trabalhava, né? Informou que está prestando todo o apoio e suporte necessário aos familiares da vítima e a investigação do caso está em andamento. A empresa reitera a importância da conscientização à população sobre os cuidados e atenção com seus colaboradores que circulam pela cidade e cuidam da limpeza das ruas e avenidas. A informação é que ele foi pegar uma latinha lá, né, gente? Olha isso. Foi limpar lá que alguém jogou uma latinha no chão também, que é outra coisa assim, né? É local de jogar latinha no chão?